Fala galera! Beleza gente? E aí, vamos falar sobre assunto polêmico? Pela segunda vez nesse canal, hoje eu quero falar do VAR. O que você acha? Você gosta dele? Você acha que ele é certo? Você acha que ele tem que continuar? O que você acha? Vamos discutir sobre esse assunto? Então roda a vinheta aí, eu quero falar sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está aqui no YouTube, dando essa moralzona pra mim. Eu sempre gosto de começar os vídeos aqui agradecendo a você que está aí, dando essa moral pra mim, aqui no canal CMF, ajudando o canal a crescer. Estou vendo que as inscrições estão aumentando no dia a dia. Já estamos com milhões de usuários inscritos, milhões de seguidores. Nas redes sociais, sucesso absoluto. Cristiano Ronaldo Segundi. Então galera, é o seguinte, agradeço mesmo de coração. Peço aquele praxizinho do YouTube, que é você aí comentar o vídeo aí, fique à vontade, dá seu comentário, com respeito sempre, é muito importante respeitar a opinião, é a minha opinião que eu dou aqui. Não sou dono da verdade, não sou dono da razão. Você quer discordar de mim, meu? Fique à vontade, coloca aí a tua opinião, vamos bater um papo. Aquela resenha sempre bacana, sempre legal. E também aí, badala sininho, se inscreve no canal, dá like, dá dislike. Assim, de preferência, cara, se você não gostou, não comenta, não fala nada, deixa quieto. Não dá dislike, tá? Mas beleza, mas gente, aqui é democrático, é aberto, fique à vontade. Beleza? Seguinte, cara, o vídeo anterior, tá? Eu vou deixar aqui, por aqui, por aqui, tá? Eu vou deixar aqui no card aqui também, o... Fala, o card, né, que o link, né, pra esse vídeo que eu falei lá sobre o Gol Mercado Fora de Casa, né? E dei minha opinião lá sobre aquela situação lá. E hoje eu quero falar sobre o VAR. Na verdade, foi um colega meu que falou pra mim, né? Eu já falei isso em outros vídeos também, né? Fala sobre esses dois assuntos lá no seu canal, cara. Quero ver o que você vai falar, né? E o cara me jogou nessa bomba na mão, nessa batata quente na mão aí. Mas, cara, aqui não tem essa não. Dou minha cara a tapa, falo aí o que eu acho. E o seguinte, cara, eu falei nesse vídeo anterior, eu falei sobre o Gol Mercado Fora de Casa, falei o que eu acho. E aqui eu vou falar também do VAR. E eu acho o seguinte, cara, eu acho que o VAR tem que acontecer. Eu acho que o VAR realmente, ele é positivo para o campeonato, para o futebol, tá? Rapidinho, só vou abrindo um parênteses aqui. Perceba que eu tô no outro cenário, né? É, aqui é o diferente, né? A minha plaquinha vem junto comigo. Onde eu vou, ela vai. É que nem o Grêmio, né? Até a pé, né? Onde ele estiver, ela vai comigo. Tá? É que mudou o cenário aqui, tá marejado também. Aqui no outro, tava suando em bicas aí no outro vídeo, né? Então, agora tá mais tranquilo aqui. Tá, eu fui expulso do quarto. Tá? Voltando pra cá, voltando pra cá. Seguinte. Então, ó, eu acho que o VAR, cara, ele é necessário. Ele é extremamente positivo. Por quê? Pelo simples fato que ele dá justiça pro jogo, cara. Eu acho que tem que dar justiça pro jogo. Isso pra mim é fundamental. Você tem que, dentro de uma partida de futebol, não só futebol, é qualquer esporte, cara. Tem que ter justiça, tá? Porque, é assim, a gente vê vários casos aí, históricos no futebol, de lances em que se o VAR tivesse presente, não teria acontecido, certo? Não teria acontecido, tá? Que é o... Vamos pegar o exemplo da Copa de 2002, por exemplo. A Coreia do Sul nunca chegaria na semifinal. Teve aquele jogo lá contra a Espanha. Poderia até chegar, mas, né? Teve aquele jogo contra a Espanha lá, que a bola tava um palmo pra dentro do gol, pra dentro do campo, e o juiz falou que a bola saiu, né? Teve no jogo contra a Inglaterra e a Alemanha, em que a bola entrou meio metro pra dentro do gol lá no chute do Lampard, e o juiz não deu gol. Entendeu? Uma coisa, assim, absurda, né? E tem vários. Aqui, tô chutando, me lembro de cabeça aqui umas coisas. Aquele lance do Henry, lembra? Na eliminatória da Copa, 2010, né? Em que ele dá aquela ajeitada na mão aqui, ajeita a boca, a mão na cara dura, assim. Ele ajeita e a França vai pra Copa e tira a Irlanda da Copa, né? Então, assim, é justiça isso, cara. A FIFA até tentou colocar aquele árvore da tarde do gol, que eu carinhosamente chamo de samambaia, porque não serve pra nada aquele cara, cara. Aquele cara tá lá, primeiro que o Jô acha que ele tá posicionado errado. Fica posicionado errado, porque eu acho que ele sempre tinha que estar do outro lado. Porque ele sempre ficava do mesmo lado do bandeirinha. Eu acho que ele tinha que estar do outro lado. Começa por aí. E segundo que, cara, ele... Os lances estavam debaixo da areia dele, ele não via. Lembra aquele gol de mão do Jô? Lembra? Eu também concordo, cara. Foi gol de mão, o Jô meteu a mão na bola. Entendeu? Eu lembro de mão do Jô lá contra o Vasco, né? Em 2017. O cara do lado ali, cara, não viu? Falei, pô, meu, pra que que tá ali então? Não faz sentido o negócio desse. E são todos esses lances que eu tô falando aqui. O VAR, cara, voltaria na boa. O VAR simplesmente... O VAR anularia o gol do Jô. Anularia o gol da... Daria o gol da Espanha na Copa de 2002. Daria o... Marcaria a falta do Henry. Entendeu? E tudo isso que eu falei aqui aconteceria, cara. Por quê? Porque o VAR, ele é pra dar justiça. Ele é pra ver o que o juiz não consegue ver. Assim, tem árbitro que é mal intencionado. Ah, infelizmente tem. Só que, cara, o árbitro é muita coisa pra ele gerenciar. É muita responsabilidade em cima do juiz. E qualquer tipo de coisa que venha auxiliar, que venha auxiliar ao árbitro e dar justiça pro jogo, eu sou totalmente a favor. Que nem aquele sensor do gol, não gol, né? Que a bola entrou, não entrou, né? Que eu acho sensacional aquilo lá também. A bola entrou, dispara aqui no juiz, aqui no relógio dele. Aqui, ó, entrou, meu amigo. Não tem nem o que discutir. Acabou, é gol. Entendeu? Não interessa. A bola não precisa estufar a rede. Não, essa bola passou isso aqui, né? A bola entrou, pronto, passou da lista e já chegou. Entendeu? Então, assim, acho que as pessoas têm que entender isso, cara. Que, pelo menos na minha opinião, tá? Que o VAR, ele vem pra dar justiça. É claro, você não pode usar, assim, na decisão do VAR, demorar cinco minutos pra tomar uma decisão. Que nem aconteceu aqui no Brasil, né? Eu lembro que ele aconteceu, a primeira vez que a gente viu falar do VAR, assim, sendo aplicado, foi naquele Mundial de Clube de 2016. E gerou muita polêmica, né? Lá, teve um gol do... Teve um pênalti, se não me engano, pro Kashima Antlers, que foi marcado. Kashima Antlers mesmo. Que foi com o time lá do Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia. E foi marcado. Deu maior polêmica. O juiz demorou pra chamar o VAR. Mas só que aí ele ganhou popularidade na Copa de 2018. Aí, né? Muito lance lá. A Alemanha que eu diga, né? A Alemanha que eu diga. Teve aquele jogo lá que o juiz não tinha dado gol contra a Coreia, né? E tinha dado impedimento, né? E depois você vê que a bola foi um passe do jogador da Alemanha. Mas ele viu porque o VAR chamou ele. Ele falou assim, ó, vem cá pra você ver que não foi a bola recuada, foi o jogador da Alemanha que tocou a bola. Então é gol, né? Pela regra é gol, né? Então, assim, é pra dar justiça, certo? Então você dá a justiça, o VAR é pra isso. Ah, você pode até reclamar. Pô, mas um centímetro, um milímetro, o cara tá com um pezinho na frente, tá impedido, cara. Impedimento não é... Impedimento é binário, cara. Impedimento não tem interpretação. Ou é ou não é. É regra. Regra do jogo, meu. Tá impedido, acabou. Entendeu? O pênalti, sim. O pênalti é interpretativo. Aí você olha, analisa, pá, pá, pá. Agora, o juiz não precisa nem ir lá pro VAR. O VAR simplesmente puxa e fala assim, ó, já era, tá impedido. Ele pode até ir, o juiz pode até ir por ele. Mas ele nem precisa ir lá, porque realmente é uma situação de... Ela não é interpretativa, tá? É aplicação de regra, tá? Então, cara, eu acho que o VAR tem que ter, dentro, obviamente, do aceitável, mas, cara, tem que ter. E outra coisa também que eu acho errado, cara, é você fazer o VAR, por exemplo, que nem agora o Campeonato Paulista esse ano. Metade do campeonato, ou seja, agora essa fase final vai ter VAR. A fase anterior não tem VAR, não dá pra entender. Ou tem o VAR desde o começo, até o final, ou não tem, entendeu? Então, assim, porque se não, cara, a gente sabe que aí quando precisa do VAR, aí causa essas injustiças, né? Por exemplo, o Santos perdeu o jogo, pronto, agora no final de semana, pro Novo Horizontino, no Campeonato Paulista, num lance que o juiz deu pênalti, em que a bola bateu na cintura do jogador do Santos. Pronto, se tivesse o VAR ali, o VAR ia olhar e falar assim, meu amigo, não foi pênalti não, cara, dá uma olhadinha aí. Pronto, não ia dar o pênalti ali. Simples assim, cara, é muito simples. O juiz não é que ele errou porque ele é ruim, ele tá mal intencionado, às vezes ele viu o lance, cara, ele achou o movimento, e realmente dá a impressão que é, mas quando você olha realmente, você vê que não é. Você olha com mais detalhe, o juiz não tem essa visão naquele momento, ele marca o que ele vê na hora ali, entendeu? Ele tem que tomar a infração em segundo e tem que tomar uma decisão, tá? Então, acho que o VAR, ele é pra dar justiça. Teve um jogo aí do campeonato italiano, acho que foi essa semana agora, se não me engano, que foi do Sassuolo contra o Napoli. Foi isso mesmo. E teve quatro gols anulados pelo VAR, cara, o Sassuolo. Quatro! Cadê? Tava meio bravo com o VAR, né? Mas, cara, é lance pra marcar, cara, então não tem o que discutir, sabe? Então, isso eu acho que eu falei pra vocês, cara, é justiça para o jogo. Isso, pra mim, não tem nem o que discutir. Tem que ser aplicado, sim, em todos os jogos, viu, gente? Não é só numa fase, não, não. É desde o começo até o final, em todos os jogos tem que ter o VAR. Eu defendo isso. Beleza, gente? Então, deixa tua opinião aí, cara. Você concorda comigo? Beleza, você discorda? Beleza também, cara. Escreve aí. Vamos fazer essa resenha aí. Escreve aí embaixo aí. Dê sua opinião. É a vontade, cara. Tá? E vamos... Me ajuda a divulgar o canal aí. Me ajuda a passar essas... A chegar a 2 milhões de usuários. Até o final do ano. Gente, beijo no coração. Muito obrigado a todos. Praxizinho, que vocês já sempre falam aqui, né? Mas, ó, se cuidem. Isso é o mais importante. Cuidem dos seus. Vida é mais importante que tudo nesse mundo. Beleza, gente? Então, beijo no coração. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.